Olá você que acompanha o programa Balanço Geral, como a gente falou agora há pouco, direto da Praça São Sebastião, a gente está de volta aqui para mostrar para vocês o novo centro de acompanhamento e triagem do coronavírus em Presidente Dutra. Esse prédio aqui, que você está vendo aí nas imagens do nosso cinegrafista Ayrton, está mostrando um pouco da estrutura, lembrando que aqui funcionam várias estruturas médicas, tem a UBS Tonico Figueiredo e tem o centro de triagem agora e tem mais outros complexos aqui do lado de saúde. A gente veio para cá para conversar com a doutora Liliana Raposo, que ela vai falar a respeito desse novo centro de acompanhamento e triagem, saber como é que ele funciona. A doutora também falou com a gente a respeito dos tratamentos que vem dando certo no município, sobre os altos índices de recuperação dos pacientes, sobre a baixa no número de pessoas internadas e também a taxa de letalidade do município. Vamos acompanhar. A gente está criando o centro de acompanhamento e triagem para organizar o fluxo de atendimento dos pacientes da atenção básica do município de Presidente Dutra. Como a gente já verificou que a pandemia não vai acabar agora e a gente precisa dar continuidade ao atendimento das unidades básicas de saúde dos nossos pacientes com outras comorbidades, a gente está organizando o fluxo desse atendimento para cá, para o centro de acompanhamento e triagem. Como é que vai funcionar esse centro? Ele vai ter uma unidade básica de saúde, mas ele vai funcionar num horário diferenciado das outras unidades. Ele vai abrir às sete da manhã e vai fechar às sete da noite, todos os dias de segunda a sexta. Vamos supor que o paciente aqui do bairro Paulo Falcão com síndrome gripal, com tosse, febre, ao invés dele ir procurar alguma outra das unidades do município, ele já vem direto para cá, isso do município inteiro. Aqui nós vamos ter toda uma estrutura para atender esse paciente, vai ter a recepção lá totalmente já treinada, que é isso que você ouviu, a gente está fazendo aqui a capacitação desses profissionais de como atender os pacientes com suspeitas de Covid, eles vão estar devidamente paramentados, depois que ele fizer a ficha ele vai passar por um enfermeiro para ser classificado, qual a importância da classificação? É a gente saber quem precisa ser atendido primeiro, vai ver, por exemplo, quem está com uma febre mais alta, se é um idoso, tem os parâmetros de classificação de risco que vai definir a ordem de atendimento. Então nós vamos ter dois enfermeiros fazendo isso e vamos ter dois médicos consultando. Os médicos vão consultar e vão prescrever a medicação que ele acha pertinente. Com a receita, ele vem aqui no centro mesmo, vai ter uma sala e uma pessoa que vai entregar a medicação que ele estiver precisando. Se for uma pessoa que, além dessa medicação que é para usar em casa, ele precisa de uma outra medicação, um sintomático injetável, a gente também vai ter essa medicação aqui no posto para fazer. Mas lembrando que aqui é para paciente com síndrome gripal leve. Então o paciente que tiver desconforto respiratório passando mal, ele tem que ir para o hospital, porque a estrutura do hospital vai estar todinha lá ainda. O importante é frisar que as pessoas vão ter que vir aqui com o seu comprovante de endereço, porque a gente vai fazer também os testes. Os testes não vão ser mais realizados lá no hospital. Os testes vão ser realizados aqui, a população vai vir, o médico vai dizer a data que sim, vai ser agendado da mesma forma que antes, por telefone. Então é importante trazer o comprovante de residência, porque os pacientes são notificados epidemiologicamente por residência. Não tem como eu notificar o paciente do município de Graça Aranha ou o paciente de Santa Filomena ou de qualquer outra região. Eu só posso notificar os pacientes do município de Presidente Duda. Então as pessoas têm que trazer o seu comprovante de endereço e um contato telefônico que realmente funcione. A gente teve esse problema lá no laboratório. Às vezes a gente ligava para agendar e não dava certo, não eram pessoas aqui da cidade. Então a gente vai confirmar. As meninas da recepção foram orientadas agora na capacitação. No momento de fazer a ficha, já verificar se o contato é daqui mesmo. A gente vai começar a funcionar o centro amanhã. Amanhã, a partir das sete da manhã, a população já pode se dirigir até aqui. Doutor, o boletim epidemiológico ontem mostrou que 60% dos pacientes de Presidente Duda estão conseguindo se recuperar. Ações como essas, de centro de triagem, de fazer os testes por aqui, vai fazer com que esses números melhorem a cada dia? A gente observou que esses números melhoraram de uns 20 dias para cá, porque isso nós já estamos fazendo. Já tem 15 dias que as pessoas estão recebendo a medicação, só que estavam recebendo no hospital. Aí a gente, no objetivo de organizar o fluxo, estamos trazendo aqui para o centro a entrega da medicação. Esse acompanhamento também já é feito. Então, todas as pessoas que recebem medicação, que são orientadas a ficar isoladas em casa, elas estão recebendo ligação dos enfermeiros da atenção básica da sua área para acompanhar como eles estão. 60% de pacientes curados, taxa de letalidade 1,8% e também apenas 7 pacientes internados. Isso significa que liberou geral ou tem que continuar as medidas de segurança? Pelo contrário. Isso significa que o trabalho que a gente está fazendo está dando certo, mas a população precisa ajudar. A população, o isolamento domiciliar ainda é o melhor tratamento. Não existe tratamento para a Covid, nenhum tratamento assim que já seja protocolado no mundo inteiro. O que existe são orientações que todos os países do mundo estão adotando para ver se melhora a questão dos pacientes não passarem para a fase 2 e 3. Então, a melhor forma ainda é o isolamento, é usar a máscara. Não pode deixar de usar máscara. É importante frisar também que o atendimento aqui é obrigatório o uso de máscara. As pessoas têm que vir com máscara para poderem serem atendidas.